Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rondalei de novo, tudo bem com vocês aí? Eu só trouxe um vídeo para mostrar para vocês como ficou um treinado bem feito. Eu estou mostrando para vocês como ficou o corte da telha bem feito em cima da cara, beleza? No encontro de duas águas, tudo bem? Se você gostar do canal o vídeo foi útil, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilhe para ajudar no crescimento do canal, comentem também que eu estou conversando com vocês, tudo bem? Olha aqui pessoal, o corte da telha aqui, ó. Vou colocar na cara, ali, a água desce na cara, ali, o encontro das duas águas, ali, a água vem de lá, daqui e de lá, e cai na cara, ali, e corre. Vou mostrar ali por cima, o mesmo que ficou, por enquanto, lá. Como ficou a estrela, lá. Olha aqui como ficou a estrela. Onde foi encontrada? Vamos ver a estrela dessa aqui no meio. Aí ficou bem feito, ainda não dá para ver a estrela, entendeu? Cortada bem justinha. Ficou bem justo uma estrela na outra, ainda não dá para ver a estrela. Ficou bem justo, não dá para ver a estrela. Fica mais bonito também. Obrigado. Então é isso pessoal, esse é um vídeo que eu postei no nosso canal, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, comentem também que eu estou conversando com vocês, dê um like, compartilha o vídeo também para ajudar no crescimento do canal, tudo bem? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau.